Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão AMI aprovando geral, hein? AMI Mastercard Gold, é do Banco do Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dois cartões AMI, dois cartões AMI Mastercard, qual um é possível, Leandro? Um AMI com o nome na frente e o outro com o nome atrás? Por que isso, Leandro? Porque este é o cartão de crédito do Banco do Brasil e este é um cartão pré-pago que card, é, pré-pago mesmo esse daqui, e esse é um cartão de crédito. Mas este, nós não vamos falar deste cartão pré-pago e sim, vamos falar do cartão AMI Mastercard do Banco do Brasil. Vou deixar ele aqui exposto, nesse ladinho, e vamos trabalhar então este cartão. Leandro, este cartão é bom? Gente, ele é um cartão Mastercard Gold internacional pela bandeira Mastercard emitido pelo Banco do Brasil com a tecnologia contactless por aproximação. Você pode ser correntista do banco ou não correntista do banco para solicitar este cartão. Se você é cliente AMI, você entra no aplicativo do AMI, eu vou mostrar para vocês, você vai entrar na opção cartão de crédito e solicitar pelo app do AMI ou pelo site do Banco do Brasil. Leandro, vale a pena ter este cartão? É um cartão, como eu falei para vocês, Mastercard Gold e tem os benefícios pela bandeira Mastercard e pelo AMI. Vamos conhecer alguns dos benefícios deste cartão. Veja, o cartão é zero anuidade, desde que você gaste R$100 ou mais todos os meses com o seu cartão. Você pode comprar online com o seu cartão virtual também, através do aplicativo do BB. A fatura também é digital e ainda você tem os benefícios do Mastercard Surpreenda. Compre um, leve outro. Estes são alguns dos benefícios que o cartão traz para você, junto ao AMI, além de poder pagar com este cartão na carteira digital AMI e ter ainda mais cashback nas suas compras com o AMI, tá certo? Agora vamos conhecer o benefício do cartão Mastercard Gold. Veja, surpreenda Mastercard, compre um, leve outro. Proteção de preço, proteção de compra também. Seguro Garantia Estendida Original e Global Service. Estes são alguns dos benefícios do cartão Gold Mastercard AMI. Zero anuidade sem taxas para usar o seu cartão, mas fique de olho porque essa condição é válida apenas para os cartões adquiridos até dentro do 12 de 2021. Se você for aprovado, você recebe um cartão virtual para comprar na hora no super app AMI. Ou se você preferir, recebe um SMS token para poder usar nas lojas físicas das lojas americanas. E ainda você pode parcelar em 24 parcelas com o seu cartão AMI de crédito nas lojas físicas americanas com parcela mínima de R$50. Lembrando que se você gastar R$100 ou mais com este cartão, você não paga anuidade do cartão AMI. Caso contrário, você vai pagar R$10 mensais, ou seja, R$120 anuidade do cartão por ano, ok? No entanto, até 31 de 12, quem adquiriu o cartão, a anuidade é isenta para estes clientes, ok? Você também pode contratar este cartão nas lojas americanas, lojas físicas e solicitar o seu cartão AMI. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O aplicativo AMI é uma conta digital cheia de benefícios. Já temos um vídeo no canal mostrando para vocês. Dá uma olhadinha onde você pode solicitar o seu cartão AMI também pelo app AMI. Veja, vocês estão vendo que é o aplicativo AMI, vocês vão clicar aqui nesse menu Cartões, tá ok? Cartões. E vai aparecer para vocês cartões pré-pago e cartões de crédito, né? Então, cartão pré-pago, cartão de crédito. Você seleciona, então, no caso, o cartão de crédito. E ali você terá, então, neste menu, a possibilidade de ter o cartão AMI, tá certo? Portanto, está aí para vocês o meu cartão Mastercard Gold AMI, sendo em idade, gastando R$100 ou mais, ou a promoção até 31 do 12, e aí você pode ficar livre da anuidade de R$10 mensais. Leandro, vale a pena? É um cartão para quem usa muito o aplicativo AMI. Quem gosta de comprar no AMI tem mais cashback pagando com o cartão AMI, né? Então, você tem lá o cartão cadastrado, a carteira digital. A facilidade na hora de pedir o cartão, gerar um cartão virtual e poder comprar imediatamente na loja virtual AMI ou nas lojas americanas através do token que é gerado para você. Esta é a facilidade deste cartão. Por não ter anuidade, gastando R$100 ou mais, acaba facilitando ainda quem usa muito este cartão, tá certo? E, como eles estão aprovando aí a galera geral, para poder aproveitar o Black Friday, então, está avançando muito aí AMI, né? Então, AMI mais AMI, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E caso vocês queiram abrir uma conta AMI, basta baixar o aplicativo AMI e fazer as suas compras no aplicativo AMI Serviços Financeiros, AMI. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então? Canal Pedro Filho, um grande abraço. Gabriel Santos, um grande abraço. Luiz Felipe, um grande abraço. Elias Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.